Tudo bem, Clóris, é um prazer recebê-la. Graças a Deus, e o meu também. Pois é, você sempre viajando e sempre surpreendendo o Brasil. Aliás, o meu marido uma vez encontrou com você no aeroporto do Galeão, fazendo uma linda exposição. Mas já foi encontrada em Londres também, Nova York, Paris. E agora em Valadares. É, de novo em Valadares, né? Com uma exposição. É, essa exposição, inclusive, o novo espaço cultural da Ardoce, né, que foi aberto para os artistas da cidade e da região. Então, eu quero, inclusive, parabenizar a direção da Ardoce, que abriu esse espaço para nós. Porque nós estamos sem espaço cultural para expor as nossas obras. É, aliás, nós vamos mostrar imagens daqui a pouquinho, não vou chamar ainda não. Vamos falar um pouco mais desse projeto da Clóris, porque ela é sempre surpreendendo quando eu digo, inclusive agora com esculturas maravilhosas. Maravilhosas, é. Mas então, Clóris, Eco de Outras Eras. Eco de Outras Eras é um livro e virou peça de teatro. Virou peça de teatro lá em São Paulo. A estreia foi dia 7 de setembro, tá? E eles vão, essa peça vai ficar durante três meses lá em São Paulo. E vem para cá em Valadares, 14, 15, 16, 17 de fevereiro. Certo. Porque esse ano não dá para vir mais, né? Então, na época que vier também, a gente vai procurar divulgar, porque a apresentação provavelmente deve ser no Teatro Atiaia, né? Então, em fevereiro. Logo depois que começarem as aulas, mas antes do carnaval. Foi uma data justamente estudada para que os meninos de escola também pudessem participar, assistir essa peça. porque na peça tem, é muito interessante, porque tem o diálogo praticamente da Clóris com o primo Durumont, né? É o Carlos Durumont de Andrade. É, com as cartas que ele escrevia para mim, as cartas que eu, tem a Clóris escrevendo, mas na época, na peça, não falava o que eu escrevia para ele, né? Mas ele respondia falando o que eu tinha pedido. Que interessante, muito bom. E outra coisa também que eu achei muito interessante, é que eles falam, por exemplo, que conta a história da Clóris, desde pequenininha, né? E que a Clóris, por exemplo, criança, com oito anos, ela não sabia o que ela queria, se ela queria pintar, se ela queria escrever, o que ela queria? Queria tudo. Queria tudo, né? Então, é muito interessante. E tem hora que eu ria na peça, né? Aí me perguntaram, você chorou? Eu falei, não. Eu ri muito. Porque eu via toda hora, eu via a Clóris, né? Lá. E o meu neto, o Serginho, filho do Marral, ele, a peça dura uma hora. E o Serginho, quando terminou, ele chegou perto de mim e falou, vó, parece que foi dez minutos. De tão encantado que ele ficou. Que coisa linda. Então, é uma peça que atrai a atenção das crianças. Até das crianças. Até das crianças. Aliás, é eco de outras eras, gente. É o nome de uma obra da Clóris Laje. E essa obra tem também o DVD. E agora virou peça de teatro. Vou mostrar pra aqui, né? Isso. E a Clóris trouxe pra nós esse livro aqui, pra que eu possa fazer um sorteio. Depois eu vou chamar, pra primeira pessoa que ligar, mas é depois, pra gente estar... Ela está oferecendo essa obra com o DVD aqui dentro. Vai ser muito bom você ter essa obra da Clóris Laje muito bem ilustrada. Uma obra lindíssima. Mas é sempre você surpreendendo. E, aliás, quando na peça, inclusive, diz isso e mostra isso, que você não sabia qual arte deveria se dedicar. E por isso que a Clóris é artista plástica. Ela é pintora, ela é escultora. Inventora. Inventora. É escritora, claro. Sempre. Então, virou até cineasta. Mas isso aí, os cientistas aqui provaram, eles já sabiam. E eu tomei conhecimento através da pesquisa, que esses conhecimentos, essa identidade cultural que eu fui buscar, eles provaram pra mim que ela vem através do nosso sangue. A genética. A genética. Entendeu? Então, muitas vezes, um filho da gente tem alguma habilidade, a gente fica assim, mas da onde que vem isso? Dos nossos ancestrais. Exatamente. E isso você pesquisou muito bem. Não é? É. E, inclusive, você também é da minha árvore genealógica, né? Pois é, pense bem. Também é prima do Drummond. Pois é. Parede também. Nasci em Itabira. Clóris, você nasceu em Valadares. Eu nasci aqui em Valadares. E isso é muito bom, porque é nossa, quando eu falei, né? Para o orgulho do Valadares. Mas vamos mostrar as imagens da exposição, que me encantou. Eu já fui lá duas vezes. Esse final de semana, inclusive, vai ficar... Vai estar aberto de meio-dia até às cinco horas. Olha que beleza. Sábado e domingo. Eu estarei lá recebendo as pessoas. Pois é, porque iria ficar fechado, como ficou semana passada. Mas a Clóris arranjou um jeitinho. E que bom que a direção da Ardoce entendeu isso, né? É, e permitiu que ficasse aberto. Aliás, o espaço é ótimo, tem um elevador, muito bem organizados eles lá, né? O presidente da Ardoce é o prefeito de resplendor, o Fernando Viciconte, que foi, aliás, nosso homenageado na grande festa Troféu Arte Opinião. Gente, vocês estão olhando. Eu não comentei ainda não, para vocês sentirem que beleza, que leveza, dessas belíssimas obras. Aliás, é feito com o quê, Clóris? Ali tem madeira, tem cerâmica, tem chapa de aço, tem chapa de ferro, né? Madeira, que às vezes é lixo para alguns, para mim, para alguns artistas não são, né? Então, muitas vezes a gente enxerga alguma coisa que normalmente as pessoas não enxergam. E a gente transforma algumas peças que foram jogadas para o lixo em obra de arte. Mas o rosto que você... É de resina. É de resina. Você faz em resina. Mas é muito perfeito. Você é uma grande escultora. E eu sempre a vi como uma pessoa, assim, não é realmente uma artista plástica, além de pintora. Mas como escultora, você se revelou, Clóris. Que beleza. E uma leveza até das cores. Aí está... Os meus avós. Os avós. Eu, pequenininha, quando eu fiz primeira comunhão, vestida de anjo. Aliás, era bom vestir de anjo na minha época de criança, da Clóris? Eu só não consegui coroar, viu, Tessa? É. Que a irmã Violeta não deixava. Eu vestia, minha roupa era rosa. Ah. E ela falava que só anjo de branco que podia coroar. Ah, meu Deus. Ah, irmã Violeta. Então, eu tenho essa frustração. É, eu já coroei. Eu tinha a voz muito boa. Mas no dia que fui coroar, estava rouca. Ali, quando eu casei, olha lá. O Bruno não era careca, não. Tinha cabelo. Gente, tinha muito cabelo. Que ótimo. É muito bom rever essas fotos. Gente, esse violino nessa obra ficou lindíssimo. E, aliás, a sua mãe não é violina. A sua mãe toca... Toca bandolim. Bandolim. É, minha mãe tem 97 anos e na nossa árvore genealógica é muito rica. Não só de políticos, mas de médicos e de músicos. Porque nós, por exemplo, nós temos como primo Chico Buarque de Holanda e Roberto Carlos. Olha bem. Olha pra você ver. É claro. Clóris, nós ficaremos o programa inteiro com você. Mas nós teremos outras oportunidades. Eu agradeço e convido a todos, né, ouvintes, para que possa ir lá na Ilha dos Araújos, na Rua 14, 158, de meio-dia até às 5 horas, hoje e amanhã. Rua 14, 158. Fica próximo. A Rua 14 fica naquela rua do... É no primeiro quarteirão à direita, pertinho daquela agência de carro que tem na esquina. Que tem na esquina. Então, é muito próximo, viu, gente? Rua 14, 158. 158. Obrigada, querida, e muito sucesso pra você. E atenção aí, as escolas que não agendaram ainda, a exposição ficará até... Até quarta-feira. Até quarta-feira. Dá tempo da sua escola participar, levando as crianças para se encantarem nesse universo da arte de Clóris Andrade Lach. E agora eu convido você também pra ver uma determinada obra de arte, que Deus é que foi o artista maior, nesse lugar onde a natureza é pródiga. Em Pedra Azul, eu convido vocês para visitarem a pousada Peterli. Venha dar um toque de romantismo ao seu passeio em Pedra Azul, região serrana do Espírito Santo, pousada Peterli, onde confortáveis e aconchegantes acomodações...